Diante de uma beleza Estava o povo do Senhor Cercado com medo Do exército de Faraó Moisés então clamou A Deus que o ordenou Diga ao povo que marche E o povo assim macho O mar então se abriu E o povo atravessou Mas do exército de Faraó No grande mar se abrugou O mar então se abriu E o povo atravessou Mas do exército de Faraó No grande mar se abrugou Chegando no outro lado Alegre o povo em toro Pelo grande livramento Este canto ao Senhor Só o Senhor é Deus 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 Diante do mar vermelho Estava o povo do Senhor Cercado com medo Do exército de Faraó Pois és então o amor A Deus que o ordenou Diga ao povo que marche E o povo assim macho O mar então se abriu E o povo atravessou Mas do exército de Faraó No grande mar se afogou O mar então se abriu E o povo atravessou Mas do exército de Faraó No grande mar se afogou Chegando no outro lado Alegre o povo eitou Pelo grande livramento Este canto ao Senhor Só o Senhor é Deus 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 Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor, tome em Tuas mãos Toda a nossa aflição E derrama de Tuas bênçãos Sobre os nossos corações Este povo que Tu amas E o guias com amor Clama-te Ouve o Seu clamor Vem, aviva esta chama Envia os Teus anjos, Senhor Renova a nossa aliança Mantenha entre nós e Ti, Senhor A preciosa comunhão Em misericórdia Ouve este clamor A preciosa comunhão A preciosa comunhão Haverá um rebanho e um pastor Disse o Senhor Jesus Sua voz ouviremos Juntos estaremos Louvando com os anjos Jesus para sempre Para sempre na glória Nas ruas de Deus Nas ruas de ouro Iremos andar D'água da vida Iremos beber E a face de Deus Jesus para sempre na glória Jesus para sempre na glória Jesus para sempre na glória Para sempre na glória Nas ruas de ouro Iremos andar Da água da vida Iremos beber E a face de Deus Pai Enfim contemplar Haverá um rebanho e um pastor Viemos te adorar Senhor, pelas tuas grandes bençãos E neste santo lugar Erdemos um altar Para te ofertar Os nossos sacrifícios São nossos corpos vivos Cheios de amor E de gratidão Louvado seja o Pai, o Filho E o Espírito que tem Transbordado de alegria As nossas vidas Viemos te adorar Senhor, pelas tuas grandes bençãos E neste santo lugar E neste santo lugar Erguemos um altar Para te ofertar Os nossos sacrifícios São nossos corpos vivos Os nossos corpos vivos Cheios de amor E de gratidão Louvado seja o Pai, o Filho Louvado seja o Pai, o Filho E o Espírito que tem Transbordado de alegria Louvado seja o Pai, o Filho E o Espírito que tem Transbordado de alegria As nossas vidas 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 A CIDADE NO BRASIL Quero ouvir Tua voz a falar ao meu coração Está sempre em comunhão contigo Está na Tua direção Está sempre em comunhão contigo Está na Tua direção Sou homem, sou frágil Tu me conheces bem Mas sei que com Tua graça Me suspens Sou homem, sou frágil Tu me conheces bem Mas sei que com Tua graça Em suspens Quero sentir Tua presença Senhor Jesus Quero ouvir Tua voz a falar ao meu coração Está sempre em comunhão contigo E andar na Tua direção Está sempre em comunhão contigo E andar na Tua direção Sou homem, sou frágil Tu me conheces bem Tu me conheces bem Mas sei que com Tua graça Me sustens Sou homem, sou frágil Tu me conheces bem Mas sei que com Tua graça Mas sei que com Tua graça Me sustens Me sustens Sou homem, sou frágil Tu me conheces bem Mas sei que com Tua graça Me sustens Sou homem, sou frágil Tu me conheces bem Tu me conheces bem Tu me conheces bem Eu sou forte Eu sou forte E ninguém vai tirá-la de mim Pra onde irei Sou o Senhor Tem palavra de vida eterna E não lança fora Que a Ele vem Mas o acolhe em seus braços de amor e paz Eu escolhi a boa parte E ninguém vai tirá-la de mim Pra onde irei, só o Senhor Em palavras de vida eterna E não lança fora O que a Ele vem Mas o acolhe em seus braços de amor e paz O que a Ele vem O sangue de Jesus que é o Espírito Santo Lamamos, clamamos, lamamos pelo sangue O sangue de Jesus que é o Espírito Santo Sangue que nos enche de vida Quando lamamos por este sangue O inimigo não nos vê E vencemos qualquer batalha Qualquer batalha Qualquer batalha E vencemos qualquer batalha Lamamos, clamamos, lamamos pelo sangue O sangue de Jesus que é o Espírito Santo O sangue de Jesus que é o Espírito Santo O sangue de Jesus que é o Espírito Santo Sangue que é o Espírito Santo Sangue que nos enche de vida Quando clamamos por este sangue O inimigo não nos vê E vencemos qualquer batalha Qualquer batalha Qualquer batalha Qualquer batalha E vencemos qualquer batalha Clamamos 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 Quero ser usado como o rei Davi Quero que o Senhor use o meu louvor Para libertar, para curar, para salvar Quero ser usado como o rei Davi Quero que o Senhor use o meu louvor Para libertar, para curar, para salvar Senhor, eis-me aqui Quero te servir Minha vida vem um dia Para que eu seja em tuas mãos, Senhor Um instrumento de louvor Senhor, eis-me aqui Quero te servir Minha vida vem um dia Para que eu seja em tuas mãos, Senhor Um instrumento de louvor Uh, 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 uh Não quero perder Por nada deste mundo Esta intimidade com Deus Não quero nem pensar Em perder Esta comunhão O rumo à direção Do Santo Espírito Deus é tudo Para mim Meu Senhor Meu Pai Meu Amigo Nunca me abandonou Esteve e está E estará sempre comigo O tempo passou Mas o seu amor Por mim Não mudou Me amou Me ama e amará Para sempre O meu Deus Não quero perder Por nada deste mundo Esta intimidade Esta intimidade Com Deus Deus Não quero nem pensar Em perder Esta comunhão O rumo à direção Do Santo Espírito Deus Deus é tudo Para mim Meu Senhor Meu Pai Meu Amigo Ah Nunca me abandonou Esteve e está E estará sempre comigo O tempo passou, mas o seu amor por mim não mudou, me amou, me ama e me amará. Pra sempre o meu Deus, me amou, me ama e me amará, pra sempre o meu Deus. O tempo passou, mas o seu amor por mim não mudou, me amou, me amou, me amou. O tempo passou, mas o seu amor por mim não mudou, me amou. Tudo sem exceção, coloco aos teus pés todas minhas necessidades. Todas minhas dificuldades. E também todo meu louvor. E também todo meu louvor. E também todo meu louvor. De manhã também te encontro, Senhor, pois tu és. O guarda de Israel e não dorme. Tudo sem exceção. Tudo sem exceção. Todas minhas dificuldades. 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 E também todo meu louvor. Amém